Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente Quem habita o abrigo do Altíssimo E viva a sombra do Senhor, onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Porque a mim se confio e de livrá-lo E protegê-lo, pois meu nome ele conhece Ao invocar-me ele ouvi-lo e atendê-lo E ao seu lado eu estarei com suas dores Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente Legenda Adriana Zanotto